O Superior Tribunal de Justiça entendeu que as tarifas em financiamento dos bancos são legais, desde que constem no contrato. Yuri Ascá está no STJ e fala mais a respeito dessa decisão. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Paulo. A decisão foi da segunda sessão aqui do STJ, que analisou o recurso contra o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A cobrança de tarifas e taxas por um banco foi considerada nula pelo Tribunal, que entendeu que a prática viola o Código de Defesa do Consumidor, ao transferir para o cliente custos que são da atividade bancária. Mas os ministros do STJ decidiram que a cobrança é legítima, desde que esteja prevista no contrato e não seja considerada abusiva. Paulo. O Superior Tribunal Militar promove custos...